Fala, meus amigos, tudo bem? Cara, desculpa fazer esse vídeo de uma forma, eu diria que mais improvisado. Escuta isso aqui, mano. Escuta isso aqui. Eu fiquei um pouco assustada com o que disse o Estêvão hoje na coletiva. Exemplo do quê, gente? Exemplo de homem? Exemplo de cidadão? Ah, exemplo de pai. Sabe por que ele é exemplo de pai? É que a gente coloca a barra da paternidade quase no chão. Basta pagar a pensão alimentícia, seja ela qual for, e postar duas ou três fotos no Instagram de você brincando com a sua filha. É um excelente pai, gente. Acabou, não precisa mais nada. Então é isso. Ele é exemplo do quê? Do que o Neymar é exemplo, gente? Ah, é um grande craque. O que é que ele ganhou? O que é que ele ganhou? Porque aí a gente vai fazer uma lista de outros que ganharam muito mais do que ele. Nem a tal da bola, de ouro, sei lá, o melhor do mundo, ele ganhou. Mano, gente, pelo amor de Deus. É assustador, tá? Eu vi o Estêvão falando isso, eu fiquei assustada. Assustada porque o futuro, então, é sombrio. Mano, é assustador ver a pauta esportiva misturando coisas o tempo todo. Misturando situações o tempo inteiro. O moleque mal chegou na seleção e não tem o direito de ter o Neymar como um ídolo, como uma referência. E se a gente pegar, por exemplo, o que ela disse sobre Instagram, então quer dizer que o Neymar não pode ser um bom pai por conta de um recorte de Instagram. Mas ela tá no dia a dia do Neymar? Ela tá no íntimo do Neymar? Por exemplo, eu não sei se ela é mãe. Eu tenho o direito de falar que ela não é uma boa mãe? Caso seja, eu não sei se é ou não. Cara, isso beira uma psicopatia, uma loucura. A gente tá pegando coisas que não tem absolutamente nada a ver. O Hendrick não pode ter uma referência ao Bob Shalton. Porque é meio realmente diferente, minimamente. O Estêvão não pode ter a referência Neymar. Que tem tudo a ver com ele. Em termos futebolísticos. Será que ele entende isso? Que desde que o Neymar surgiu, talvez o que se tem de mais parecido com ele é o Estêvão. Muita gente talvez não enxerga isso. Primeiro, por não entender absolutamente nada de futebol. Talvez seja o caso dela. E segundo, porque o Palmeiras não tem a mesma característica do Santos. Então, o Estêvão tá aparecendo sim pro futebol. Mas tá aparecendo no ritmo do que o time do Palmeiras evolui. Ou não. E cara, vamos abrir juntos aqui. Pedir pra quem tá chegando... Eu gostaria de ir um pouco além nessa resposta, tá? Eu realmente gostaria de ir além. Eu vou abrir aqui o Instagram do Estêvão. E vou abrir aqui também o Instagram do Neymar, tá? E quando a gente vai traçar aí uma análise... Deixa eu colocar aqui os dois Instagrams. E cara, eu sei que muita gente fala assim... Pô, não tem que se dar esse tipo de moral, Fernando. Não, então vai deixar falar? Vai deixar falar o que bem entender? Vai deixar falar o que a pessoa quiser? Pô, se hoje o Neymar... Aqui foi a coletiva que eu quero mostrar pra vocês, ó. Tá? Então aqui a do Estêvão. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Essa aqui foi a coletiva na qual ela se refere. Cara, é por isso que o jogador de futebol tem medo de falar, cara. Sabe? Vamos colocar aqui a do Neymar. O perfil dele. Então veja bem, perfil do Estêvão. Cara, um perfil extremamente voltado à família e futebol, cara. Praticamente se resume nisso. Família, futebol. Olha como ela termina aqui a análise dela, ó. Vou até colocar de novo, ó. Ah, o melhor do mundo ele ganhou. Ah, gente, pelo amor de Deus. É assustador, tá? Eu vi o Estêvão falando isso, eu fiquei assustada. Assustada porque o futuro, então, é sombrio. Por quê? Por quê? Então, ele não pode ter como referência um dos melhores pontas que o futebol teve, inclusive eleito por um dos melhores jogadores, um dos melhores jogadores do mundo. Ou seja, sempre que Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho e, entre outros, falam do Neymar, colocam ele no mesmo patamar dos caras do Penta Campeonato. Fala que o Neymar naquela seleção seria titular, por exemplo. E tinha, obviamente, espaço pra ele jogar ali sim. Então, eu não consigo compreender, cara. E aí, passando aqui pelos comentários desse verdadeiro, pra mim, absurdo, perguntei aqui, eu fiz um questionamento se ela é mãe, porque eu não sei se é ou não, de verdade, tá? E eu vi um comentário aqui que eu quero ler com vocês, tá? Ele nunca negou os filhos, nunca abandonou os amigos de infância, fez os amigos prosperarem junto com ele, sempre foi um bom filho, inclusive quem tem que questionar alguma coisa sobre a vida pessoal do Neymar é o pai e a mãe dele, obviamente, não ela. Obediente à mãe, bom irmão, usa o argumento, tem outros jogadores que ganharam mais títulos para depreciar um atleta. Se for pensar assim, né? Então, o Alex, por exemplo, que jogou no Palmeiras, não ganhou tanto, não foi nada. Ele cita aqui, por exemplo, o Falcão, Sócrates, Zico, desculpa, Rivelino, é uma coisa assustadora, cara. Aí tem outros comunicadores falando, lá vem ela de novo, o Fui Clear falou aqui, porque alguém precisa falar, cara. Sabe uma coisa que eu pergunto? Eu vejo essa briga do Palmeiras, o Palmeiras não vai defender? Eu acho que não. O Palmeiras vai entrar naquela lista seleta de que, ah, mas quem é ela? Ela é uma jornalista que estava defendendo a Leila até pouco tempo. Estava defendendo bastante a Leila. Ela é uma das jornalistas que já questionaram também o Abel. Cara, se você ver o traço desse moleque, ainda é um moleque. Deixa eu mostrar aí para vocês, espera só um pouco. Ainda é um moleque. Você traçar uma projeção que o futuro é sombrio, porque a referência dele é o Neymar, que realmente tem algumas coisas que o Neymar escolheu fazer, que eu não compactuo, mas em termos de futebol, que bom que a referência do Estevão William está dentro dos campos, né? Porque dessa galerinha que comenta o futebol, que pegou o futebol para si, as referências deles estão em Brasília. Estão em Brasília. Não estão dentro do futebol, porque eles usam o tempo inteiro o futebol e associam o tempo inteiro com situações que não tem absolutamente nada a ver com os gramados. E existe uma pegação de pé com alguns aqui do futebol brasileiro, inclusive, para quem não viu, lá na CNN de Portugal, um comentarista português falou a respeito. Eu coloquei na nossa página. Quem quiser assistir, eu não posso colocar aqui que o conteúdo é protegido por direitos autorais, mas você encontra aqui, no Insta Verde TV. O que esse comentarista aqui da CNN falou sobre o Abel? Você pode pesquisar aí. Abel Ferreira era um bom, era bom para tirar o Benfica de uma certa mansidão. Rui Santos. Rui Santos apresenta as opções de Rui Costa para o lugar de Roger Schmidt. Ele basicamente falou a respeito sobre esse relacionamento da imprensa com Abel. E quando eu vi isso daqui, essa publicação, inclusive vou até corrigir que horas que ela saiu. ela saiu faz pouco tempo, faz talvez cerca... O programa eu não sei, porque eu não assisto. Mas o programa saiu há mais tempo, cerca de 40 minutos, uma hora. E é legal que a gente ainda pode fazer isso, é vocês passarem nos comentários e ver o que a galera está comentando. Ainda bem, ainda bem, que não é todo mundo que bate palma para maluco. Então, você tem aqui, os exemplos. Ela, volto a dizer, tem total direito de ter a opinião que ela quiser. Total direito. Mas, eu reforço, ninguém consegue tomar nota de uma pessoa através somente das suas redes sociais. É preciso ser mais íntimo do Neymar. É preciso ser mais íntimo. Por exemplo, quando ele ajudou ali no Sul, ah, mas fez mais que obrigação, afinal é milionário, né? Cada um ajuda com o que tem, não é mesmo? Uns vão ter muito, outros vão ter pouco, e o que importa de fato é ajudar. Então, eu reforço que ninguém tem o direito de tomar nota de uma pessoa através das suas redes sociais. É possível sim, é ser mais denso. Acho que ela tem idade suficiente para entender isso. uma atitude também, dentro de campo, não define jogador e treinador nenhum como caráter por completo. Aquilo é um momento, é um recorte, é uma situação. Não define. Como atitudes até de torcedores quando estão em bando, em conjunto, muitas vezes não define o caráter daquela pessoa. Aí a gente pode discutir outras questões, mas, sei lá, até de certa forma duvidar do amor que o Neymar tem me parece um pouco, sabe, mano? Inveja, porque eu acho que ele postou, ele postou um vídeo jogando bola com o filho dele. Então tem essa foto aqui, tem essa foto aqui. No Reels, ele tem uma foto cobrando escanteios, um vídeo cobrando escanteios que está viralizando aí, não sei se é recente ou não, talvez nem seja tão recente assim. Aí tem essa, esse Reels aqui, isso aqui está viralizando aí, não sei de que dia exatamente foi, acho que duas semanas atrás, ele ensinando ali o filho dele e competindo, né, com o filho dele como tem que ser, né? Gerar o ambiente de competição para uma criança, para um adolescente é extremamente saudável. Você foca a criança, você foca o adolescente. Mas não, é mais fácil fazer uma análise curta. Tem coisas aqui no Neymar que realmente não me representam, não. O que ele escolheu ser embaixador, o que ele escolheu divulgar, não me representam. Mas não me dá o direito de achar que só porque ele fechou com algumas empresas ou com alguns produtos que não me representam, eu achar que ele não representa nada para a mãe dele, para o pai dele, para o filho dele, para a família dele e principalmente para o assunto desse vídeo que é o Estevam. Então, cara, eu espero que ele não escute, mas eu espero que o Abel adora falar desse ambiente, que isso seja citado, porque muitas vezes não é engraçado. Tem coisas que o Palmeiras escolhe não citar. O Estevam tem o direito de ter a referência que ele quiser e não a referência que agrada um jornalista ou uma jornalista qualquer, qualquer que seja. Tamo junto, rapaziada. Uma boa noite para vocês, comentem o que vocês acham. Até a próxima e valeu!